Boa noite aos nossos queridos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, o Batuba São Paulo, uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite aos presentes, aos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova e aos internautas que nos assistem ao vivo. Estamos no Centro Espírita Joana de Ângeles, entidade mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova, o Batuba São Paulo. Temos palestras todas as terças e sextas, às 20 horas, que podem ser acompanhadas nos seguintes endereços. www.sementesdaboanova.org barra rádio web ou www.facebook.com barra Sementes da Boa Nova ou através de nosso aplicativo que pode ser baixado na sua Play Store. Durante nossas palestras ocorre a evangelização infantil, que atende crianças de 4 a 12 anos. Temos o atendimento fraterno, que ocorre todas as terças e sextas, das 18h às 19h45. Temos uma biblioteca e livraria que estão à disposição todos os dias das 18h às 20h. Nossos cursos estão abertos a todos os interessados. O primeiro ano é o Evangelho segundo o Espiritismo, de terça à tarde, das 15h às 16h30, e de quarta, das 18h30 às 19h45. O segundo ano é o Livro dos Espíritos, de quarta, das 18h30 às 19h45. E o terceiro ano, o Livro dos Médiuns, é de segunda, das 19h30 às 21h. Temos ainda o Estudo do Céu e Inferno, de terça, das 18h30 às 19h30. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos moradores de rua, todo sábado, das 15h às 18h30, e a distribuição a partir das 19h. Temos a distribuição de cestas básicas, as famílias carentes, por isso aceitamos doações de alimentos para compor a sopa e as cestas. Aos sábados, a partir das 18h, temos o Encontro da Mocidade, a partir dos 13 anos, e nosso grupo de psicografia, do Paulerei, a mensagem do dia. Dramas da Juventude Em 1833, renasci bela e resplandecente, em burgo irlandês, de família nobre e tradicional. Na minha juventude, fora prometida rapaz de sociedade, em casamento arranjado, conforme as conveniências da época. Todavia, meu coração assim não o permitiu, e enamorei-me por serviçar o amigo de infância, que, para maiores dificuldades, professava junto de seus pais a doutrina protestante, cuja descoberta causou ainda maior revolta e vingança por parte de meus pais. A intolerância religiosa e o preconceito social eram as maiores charas da sociedade da época. O duro castigo, empetrado ao eleito, de meu coração e aos seus pais, foram para mim a organização frágil e sensível, duro baque, que, não absorvendo tal altitude, revoltei-me ao extremo. Levando-me a decretar a sentença, em abreviar minha estadia, em ato rebelde ao desígnio da providência. Passadas algumas décadas, reencarnamos juntos novamente, para mais uma vez vivenciarmos ambos a prova da separação abrupta, tendo em vista o passado transato, onde, por ações deliberadas, a lei nos retornaria com tais obrigações. E, mais uma vez, fali, repetindo o mesmo drama por fraqueza moral e falta de confiança na providência divina. Por ora, me preparo intensamente para a terceira tentativa. Contudo, desta vez, contarei com a doutrina consoladora que me abrirá os horizontes da compreensão e da resignação nos momentos supremos de meu novo testemunho. O verdadeiro amor deve ascender aos formalismos mundanos, transcendendo ao espírito imortal. Lição esta, que ainda não consegui absorver no contato com a matéria, pois tenham a certeza, irmãos, da afirmativa do Cristo no tocante ao espírito, ser cheio de ardor, mas a carne é fraca. Por mais que eu tenha aprendido aqui no plano espiritual, tenho falhado aí no plano da matéria. Doravante agora, trago o espírito repleto de esperanças e de otimismo, pois terei como aliado a filosofia do consolador prometido. E com dedicação e esforço, conseguirei arrancar de mim esta nódoa. Pelo fato de por duas vezes ter cometido suicídio por volta dos 20 anos, forte tendência e indução, minha alma sofrerá novamente, durante a vilegiatura carnal. Através do orar e vigiar, aliado ao trabalho, junto ao que chamais hoje de mocidade, estarei mais preparada para vencer esta prova que eu mesmo criei para meu destino. Triunfarei, mais fortalecida, e que Deus abençoe esta casa e a mocidade espírita que desempenha um papel tão importante no equilíbrio e na orientação dessa juventude, muitas vezes comprometida por séculos. Deus os abençoe. Então, neste momento, peço que vocês serem em vossos corações e que possamos estar com pensamentos ligados a Jesus e pedir que Ele nos envolva com a sua luz para que possamos assimilar e aprender o que vai ser falado aqui hoje. E para isso, vamos fazer a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E hoje temos a presença do irmão Gustavo Ramos de Melo, de Pindamonhangaba, que vai nos conceder a sua fala. Alô, boa noite a todos. Que Jesus seja conosco, nos auxiliando no aproveitamento desta noite, para que possamos realizar as nossas reflexões, nos reabastecer em energias e continuar trabalhando ainda mais. Lembremos-nos hoje da figura de Vitor Hugo, o insigne escritor do século XIX, francês, um dos ícones do romantismo na literatura. Vitor Hugo, ele, diante da família Bourbon, ele teve que ser exilado da França e por mais de 18 anos ele viveu fora das terras francesas. Vitor Hugo parte para a Bélgica e antes de ele se estabelecer em Jersey, ele fica na ilha de Guernsey, no Canal da Mancha. A sua estadia nesta ilha, por tantos anos também no exílio, ele pôde se dedicar à literatura e um dos livros que ele escreve nessa ilha é o livro Os Trabalhadores do Mar. Esse romance retrata o próprio local onde ele se encontrava e diz-nos, Vitor Hugo, que a ilha de Guernsey era uma ilha composta por diversos recifes que se prolongavam adentrando ao mar como verdadeiras penínsulas. Esses recifes, quando a maré estava abaixo, demonstravam verdadeiros caminhos rochosos, rochosos, colocados, enfileirados, que se um gigante olhasse essas penínsulas rochosas, viria que elas formavam figuras peculiares, como uma espinha dorsal de um peixe ou a figura de um crocodilo tomando água, pois eram rochas adentrando ao mar e, por certo, quando a maré subia, cobria esses recifes. Uma dessas penínsulas tinha no seu extremo uma rocha enorme que os moradores da ilha costumavam chamá-la de Cone de Labete, que significava o chifre da besta. Era uma rocha que, mesmo quando a maré subia, ela ficava exposta no mar, longe da ilha e sempre foi uma referência mais conhecida como o chifre da besta. Essa rocha tinha uma particularidade muito interessante. Essa rocha voltada para o oceano, ela tinha um nicho que foi talhado pelas águas do mar e esse nicho formara quase que uma poltrona natural na rocha. Então, as pessoas com a maré baixa podiam caminhar pelas pedras até chegar nessa rocha e, dando a volta encontravam uma poltrona confortável natural na pedra que até o acesso era facilitado, pois o mar havia talhado até os degraus para que a pessoa acessasse com facilidade a cadeira. e ali se acomodava confortavelmente, olhando para o mar, aguardando o entardecer ou alguns buscando o amanhecer, analisavam o movimento do porto, a entrada e saída de navios e muitos ali se entregavam ao êxtase, deslumbrando a perspectiva maravilhosa do canal da mancha mas se a pessoa se descuidasse com o horário das rasantes e das marés pois a maré ia subindo silenciosamente e a pessoa se cochilasse, se dormisse ou ficasse em êxtase naquele momento ela só ia perceber que a maré subiu quando sentisse a água nos pés e curiosamente era naquele momento que o mar deixava de ficar silencioso e ali ele virava ele se chocava com maior violência e a partir daquele momento que atingia os degraus o mar ficava revolto e imediatamente o caminho de volta era coberto os recifes eram cobertos pelo mar e a pessoa naquele momento se tentasse voltar estava condenada à morte nadadores exímios ali morreram nas tentativas se perderam nas correntes da maré os habitantes antigos dessa ilha era a população celta e os celtas na antiguidade haviam chamado denominado aquela poltrona como Gildi Romy Ur alguém sabe celta aqui? o que será? nem o pessoal da ilha entendia que era Gildi Romy é uma terminologia celta mas os franceses não se perderam com a terminologia celta eles cuidaram de deixar uma terminologia francesa e passaram a chamada de kit dormur kit dormur que traduzindo significa quem dorme morre quem dorme morre Vitor Hugo então nos traz neste romance a imagem do incauto que se entrega à perspectiva do belo se deixa cochilar nas reflexões e quando é acordado com a maré dos problemas da vida quando ele é sacudido diante dos infortúnios pode ser tarde e pode morrer e nós percebemos que nós vivemos hoje reencarnados e muitas vezes durante a vida nós somos convidados a percorrer caminhos em busca do nosso deleite do nosso prazer somos convidados constantemente a buscar a nossa própria felicidade através da satisfação dos nossos desejos mundanos para tanto nós nos esforçamos em busca da situação mais confortável que a vida possa nos oferecer uma zona de conforto onde possamos administrar os interesses pessoais os interesses sociais familiares profissionais e levar e levar a vida buscar as alegrias que o mundo possa nos oferecer fugindo dos contratempos das imagens negativas das pessoas que não irão somar aos nossos interesses mas quando nos encontramos então sentados nas nossas cadeiras de Kidomur onde escolhemos os momentos para paralisarmos e nos satisfazer unicamente poderemos ser sacudidos pela vida pelo mar da vida pelo oceano da vida mas nesse momento pode ser tarde pode ser tarde porque se formos incautos nós poderemos ter desperdiçado a própria existência e nós percebemos que nós constantemente somos imaturos no existir somos infantis no viver ainda trazemos resquícios desse espírito irresponsável onde projeta sonhos idealiza a sua vida na terra antes de nascer mas quando aqui se encontra age tal qual criança que após várias promessas quando se vê solta e sem rédea não consegue mais pensar no passado e nem no futuro pois quer usufruir tão somente o presente e somos iludidos muitas vezes aqui na terra somos enganados por nós mesmos diante das facilidades que possam ocorrer e surgir no nosso dia a dia tal qual o conto da sereia onde o pescador ouve aquele canto maravilhoso e se hipnotiza pela sereia e ara ele se entrega é o belo é a melodia a harmonia ele é hipnotizado ele então adentra as águas e vai aos braços da sereia uma sereia linda com aquele canto magnético e ao abraçar a sereia ele percebe que ela o prende e o leva às profundezas da água para ali ele morrer quantas vezes nós deixamos os rumos projetados deixamos os compromissos idealizados por causa do canto da sereia e haja sereia atualmente cantando e quando nós renunciamos abandonamos a porta estreita buscando a porta larga que é do belo que é convidativo que é do prazer nós muitas vezes poderemos estar abraçando com a nossa própria destruição hoje nós percebemos que o tempo urge falava-se nos tempos idos do final dos tempos ele chegou nós estamos vivendo o final dos tempos e hoje faz-se necessário que tenhamos a postura que tenhamos o comportamento daqueles que se encontram no final dos tempos nós percebemos que não podemos mais ficar brincando na atual existência nos acomodando hoje se nós sentarmos numa cadeira que domor e deixarmos o tempo passar nós responderemos por cada minuto desperdiçado na presente existência não podemos mais viver cochilando lembremos-nos de jesus que após a última ceia em jerusalém ele se retira ao orto das oliveiras e leva consigo três discípulos simão tiago e o caçula deles joão e olha que interessante chegando ao orto jesus pede que os três ficassem vigilantes que os três orassem pois jesus ia ter com o pai jesus se retira para ir em oração deixa os três pedindo que o ajudassem naquele momento ficassem orando e vigilantes essa passagem me chama muita atenção porque eu fico imaginando a figura de jesus o nosso governador espiritual do planeta aquele espírito iluminado espírito de luz que há 14 bilhões de anos atrás quando a terra ainda se ia se condensar num processo de formação de planeta jesus já era um engenheiro sideral um dos anjos siderais incumbidos pela formação do planeta terra que espírito era aquele entre nós aqui na terra dois mil anos atrás imagina você conviver com jesus jesus na galiléia como esses discípulos conviveram imagine jesus levar dos 12 3 no orto à noite virar para os 3 e falar me ajuda fiquem orando vigilantes que eu preciso nesse momento eu vou ter com o pai gente que momento importantíssimo e quando jesus volta os 3 dormindo você já imaginou se é um de nós é acordado por jesus e acabou de pedir para você ficar orando vigilante depois você está dormindo chega jesus o que que eu falei ai meu deus do céu como é que faz para explicar mas jesus fala orai e vigiai para não cair desintentação mas pergunta a eles por que estáis dormindo gente podia fazer o que quisesse mas não perguntasse isso o que a gente vai explicar estou com sono foi um dia difícil silêncio daí jesus insiste novamente ficais orando e vigilantes que eu vou ter com o pai tudo bem jesus volta novamente os 3 dormindo ai meu deus e acorda os 3 gente é os 3 dormindo já imaginou tem que explicar para jesus e a reincidência então daí não tem jeito não é reincidência você tem que correr você tem que simular uma convulsão não sei o que você faz vai falar o que quem sou eu né um estado de milésia o que eu estou fazendo aqui não sei é jesus pedindo gente olha o esforço e olha as forças negativas sobre esses 3 discípulos tanto é verdade que jesus levou os 3 para darem cobertura naquele momento que antecedia sua prisão e a partir do dia seguinte o calvário e vejam quando fala orai vigiai porque orando nós iremos detectar o que precisamos vigiar e do que nós iremos nos vigiar porque orando nós entenderemos as necessidades as dificuldades então por isso que temos que orar antes de vigiar para sabermos do que vigiarmos andré luiz através do chico diz que um minuto minto um segundo de reflexão na vida pode significar um século de sofrimento repito um segundo de reflexão na vida pode significar um século de sofrimento então nós percebemos que hoje muitas vezes nós somos sonolentos na vida sonolentos no sentimento sonolentos na caridade dormimos no trabalho mas se jesus vem nos acordar e sacode isso que é duro você olha assim jesus e ele fita os nossos olhos e pergunta por que dormis eu não te pedi que ficasse acordado por que dormis primeira coisa a gente fala não estou dormindo eu tinha o meu filho quando pequeno ele nunca dormia ele só descansava ele jamais dormia não estou descansando oito horas de descanso profundo mas o orgulho não, não dormi não eu estava ali descansando por que dormi isso? nós constantemente não percebemos jesus nos acordando nos sacudindo e nos indagando acerca do nosso comportamento é que jesus se apresenta em diversos momentos e diversas formas muitas vezes é um amigo é um familiar é um filho pequeno que nos indaga acerca das nossas ações das nossas decisões das nossas escolhas quando é um filho ou um amigo nós cuidamos de nos justificar para não dizer cuida da sua vida it's not your business isso não é só e damos explicações nos justificamos constantemente mas quando nós somos perqueridos indagados pela nossa própria consciência nós não conseguimos nos enganar porque a nossa consciência jamais irá furtar a realidade do que realmente sentimos e pensamos mesmo que exteriorizemos de forma contrária mas a nossa consciência nós não a enganamos hoje urgem os tempos nós já adentramos o terceiro milênio e percebemos que cada um aqui presente possui responsabilidades perante Jesus na década de 70 foi a época em que eu cheguei na doutrina espírita logo no final da década de 70 eu me recordo em 75 76 que eu já frequentava um centro espírita em Pindamonhangaba nós nos organizamos e tivemos oportunidade de fazer a primeira viagem até Uberaba em visita ao Chico Xavier em 79 eu viajei sozinho para Uberaba a convite do grupo da prece para trabalhar para trabalhar com o Chico na distribuição do abacateiro que era o evangelho realizado no abacateiro eu era um moleque adolescente e eu lembro que ao participar das discussões explanações do evangelho um orador presente à mesa ele falou no terceiro milênio quando ele falou isso eu falei nossa tem chão década de 70 eu fui fazer cálculo aí está com mais de 30 anos ele falou no terceiro milênio a humanidade vai padecer de uma grande pandemia e essa pandemia é a obsessão vejam nós já estamos no terceiro milênio já adentrando a água já não está tão baixa no terceiro milênio já está vindo canela acima e hoje eu percebo que esse prognóstico de que diante de todas as doenças que assola a humanidade de época em época formando e alastrando as epidemias e pandemias no meio espírita passa a se falar desde o final do século XX que o século XXI seria conhecido no seu início como aquele que teria a obsessão com uma grande pandemia da humanidade e hoje nós percebemos todos aqui presentes que a obsessão ela é tratada falada constantemente no meio em que vivemos com nomes diferenciados nunca se falou tanto em depressão estresse crônico fobias nós vivemos o século da depressão depressão que não mais atinge os adultos na meia-idade mas adolescentes deprimidos pré-adolescentes em psiquiatras tratando de processos depressivos tendências suicidas jamais vistos nós percebemos então que a obsessão nada mais é que a influenciação de mente para comente atingindo a psique humana o corpo somático e verificamos então que hoje nós vivemos numa sociedade onde nunca foi de uma forma tão exagerada falado da perturbação mental emocional e comportamental da psique humana no século 19 Allan Kardec pergunta aos espíritos acerca do desgosto da vida e eu acho interessante isso para quem já era adolescente na década de 70 já não consegue mais fugir dos óculos gente presta atenção na pergunta 943 do livro dos espíritos Kardec pergunta aos espíritos de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que se justifiquem em primeiro lugar vale observar que Kardec fala do desgosto da vida no século 19 não se usava o termo depressão como a miúde como se usa hoje mas esse desgosto da vida sem causa que justifique é o que nós hoje mais verificamos que muitas vezes podemos detectar causas que deprimem que trazem a tristeza e o desespero mas uma malta muito grande de pessoas de espíritos que trazem a melancolia o aperto no íntimo a dor no peito a crise existencial a infelicidade o choro e se alguém indaga qual o motivo? nem sempre a pessoa consegue explicar e os espíritos respondem a Kardec as causas dessa patologia psíquica as causas desses desgostos da vida e os espíritos dizem a Kardec que a causa pode resumir-se em três fatores e é gostoso falar sem dizer quais são os três fatores porque todo mundo começa a pensar quais seriam esses fatores que os espíritos falaram porque a gente pensa nos fatores que hoje a psicologia discute a psiquiatria mas o que será que os espíritos falaram para Kardec quais seriam esses três fatores o primeiro a ociosidade uma das causas do desgosto da vida sem causa justificada ociosidade nós vivemos numa sociedade que não dá tempo de ficar ocioso não é? você pensa em parar vão te empurrando você vai então eu acredito que aqui ninguém é ocioso ou um pouquinho mas temos que tomar cuidado em conceituar o ócio à luz da doutrina espírita muitas vezes podemos trabalhar afincamente 12 horas por dia e sermos ociosos no bem e essa pessoa jamais vai admitir que é ociosa não eu levanto às 3 da manhã trabalho até às 8 da noite por circunstâncias profissionais e mundanas mas a ociosidade é aquela peniciosa quando nós nada produzimos para o semelhante para melhorar a qualidade de vida no entorno porque a sociedade exige de nós o trabalho a atividade profissional que são circunstâncias que nos impedem na vida mas se formos analisar o trabalho voluntário no bem a capacidade de servimos ao semelhante desinteressadamente trabalhando sem remuneração trabalhar sem esperar retorno tanto financeiro quanto retorno de reconhecimento eu vou na minha empresa bato o cartão e trabalho mas eu não tenho disposição da na hora do almoço na hora do lanche ou durante o trabalho indagar se o meu companheiro de serviço está bem eu não me desloco para atender a necessidade de alguém que eu sinta que precisa de um conselho de uma conversa eu não lanço meus olhos para sentir o meu semelhante na escola na rua se ele demonstra sinais de carência de perturbação porque eu não quero ter dor de cabeça eu não quero ter problema além dos meus eu não quero buscar confusão que não me interessa e eu assim vivo anos ocioso em servir ao evangelho e a jesus mas se alguém nos acusa de ser ocioso mas como só se eu trabalhar de madrugada agora calma nós não estamos falando mais tão somente da inércia absoluta nós estamos falando do ócio no bem que é diferente e nós percebemos que a ociosidade a falta de ação é uma das causas da depressão do desgosto da vida imagine se a pessoa então nem trabalhasse profissionalmente ou ativamente lá em Pinda tem uma casa espírita que eu me formei que a casa transitória é Fabiano de Cristo e muitas pessoas buscavam a casa para o atendimento fraterno com quadros de perturbação em muitos casos denotava-se mediunidade totalmente desequilibrada e a pessoa sendo subjugada muitas vezes perturbada por os nossos irmãos doentes do plano espiritual em conversa com os responsáveis da casa na época nós falávamos a essas pessoas da necessidade do trabalho e a pessoa falava não, eu trabalho não o seu tratamento agora vai ser o seguinte você vai ter que vir toda semana aqui para descascar batata quer dizer a pessoa procura um centro espírita para se orientar num caso de perturbação grave e manda descascar batata descascar batata nós temos um trabalho de sopa duas vezes por dia a sopa é realizada nós temos sopa às onze da manhã e sopa às três horas da tarde os moradores de rua e os necessitados vêm às onze horas amanhã e a tarde é para atender as famílias que são assistidas pela casa que a casa atende mais de cento e cinquenta famílias por dia haja batata que dia que você pode vir você trabalha de sábado hum 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 então todo domingo você vai vir aqui descascar batata e a pessoa ia gente imagina aquela pessoa que estava querendo tomar um remédio tomar um passe tirar o encosto tirar o obsessor e joga para cima materializa faz o que for não vai lá descascar batata cabe a ele a escolha de lá descascar batata gente vai descascar batata começa a conversar com os outros voluntários da casa vai descascar batata fica para o trabalho final da sopa já que ficou vamos ajudar a servir a sopa vai servir a sopa interage com os moradores de rua ou interage com as famílias da casa participa da prece inicial que é o verdadeiro trabalho de obsessão participa da prece final a conversa sobre os livros que cada um está lendo dentro da doutrina descascando batata a pessoa em 3, 4 meses é outra curou então até a gente tinha uma brincadeira no centro está perturbado descasca batata descasca batata vai cuidar da limpeza vai lavar os pratos da sopa trabalho não falta vai para o chão o chão aqui está limpo alguém varreu alguém passou pano o banheiro tem que ser tratado mas são trabalhos que não há remuneração não há grandes responsabilidades que vão ressaltar o nosso orgulho a nossa vaidade isso é importante ninguém vai ver é capaz de se levar duro até vai limpar o banheiro quem não limpou o banheiro o banheiro era para ser limpado por outra pessoa quem que veio aqui desculpa não servia pelo prazer de servir então vejam quando trata-se de trabalhar não podemos pensar em nós nós queremos trabalhar e prestar a caridade chamada caridade condicional a caridade condicional é quando nós queremos servir do nosso jeito na nossa hora e quando der e se possível sem contrariedade porque se eu olhar torto e falar o que eu não quero eu vou ouvir eu já paro é a caridade condicional você está disposto a frequentar a casa à toa de quarta-feira na hora dos jogos à noite não aí também pula para a quinta vamos condicionar a gente ficou em condições para servir a gente põe condições para servir a gente vai adequar os nossos interesses para servir à causa e não renunciamos então vocês vejam que a palavra ócio vai muito além dos conceitos que nós trazemos há tanto tempo enraizados dentro de nós trabalho na doutrina espírita representa o trabalho com Jesus 24 horas por dia sem pagamento sem pagamento de hora extra servir e é interessante só para gente, eu só tenho que tomar cuidado com o horário é interessante porque no livro Boa Nova Humberto de Campos nos conta que Jesus ao falar da prece para Simão Pedro ele diz a Simão Pedro da necessidade de estar em prece 24 horas por dia e Simão Pedro na sua singeleza e simplicidade de um pescador de Cafarnaum não entende a proposta de Cristo mas peraí se eu ficar 24 horas em prece quem vai pescar quem vai pagar comida em casa quem vai cuidar das coisas quem vai trabalhar nessa casa não dá ficar 24 horas em prece orando acabou ninguém come ou morrer daí Jesus então orienta Pedro Pedro estar em prece 24 horas por dia é estar na sintonia do Evangelho e da Boa Nova às 24 horas por dia para que as suas ações sejam tão naturais na sintonia do Evangelho quanto o seu ato de respirar você chega uma hora nós vivemos hoje automaticamente sem preocupação de pensar em respirar eu não tenho que ficar preocupado se a hora que o ar entre agora eu tenho que soltar o ar nossa eu esqueci de respirar não é automato Jesus fala que assim tem que ser o exercício no bem eu não tenho que pensar em ser bom eu não tenho que pensar nossa agora eu tenho que ajudar uma pessoa tem que ser natural como o ato de respirar lógico você vai agir no bem trabalhando servindo pescando comendo dormindo o espírito trabalha enquanto dorme almoçando no lazer no clube assistindo jogo de futebol seja o que for naturalmente você está trabalhando no bem porque é um ato natural que você irradia onde estiver esse é o conceito do verdadeiro trabalhador até na hora de descanso você está trabalhando no bem porque você está vibrando você está servindo isso é estar em prece 24 horas por dia segunda causa do desgosto da vida que os espíritos dizem a Kardec falta de fé fácil esse fácil é fácil mas se a gente for chamado a explicar o que entendemos por fé começa a complicar o que é fé para você a gente vai cair no veja bem veja bem quando a pessoa começa a responder alguma coisa com veja bem toma cuidado o que é isso veja bem ou então tem pessoas que já respondem assim não é o que você está pensando não é bem assim calma o que é fé então quando o evangelho fala de fé quando o livro dos espíritos fala de fé nós nunca paramos para questionar qual é o nosso entendimento por fé que o evangelho e o livro dos espíritos tanto fala e é uma palavra tão usada e tão mal interpretada há uns que dizem que é confiança é certeza é crença em Deus agora se eu falar para vocês vamos lá gente me ajudem que o evangelho segundo o espiritismo diz que a fé é a mãe da caridade e da esperança como é que fica isso a fé é mãe da caridade está no evangelho segundo o espiritismo como é que a fé é a mãe da caridade isso quer dizer então que não existe caridade sem fé se a fé é mãe da caridade pode haver caridade sem fé então que fé que é essa que vincula a caridade como filha está no evangelho vejam a palavra fé é de origem latina traz no seu léxico a palavra fidelis da palavra fidelis fides que surgiu fé fidelis é no latim arcaico fidelidade então a fé tem origem em fidelidade ser fiel quando a gente é fiel a alguma coisa quando nós somos fiéis a alguma pessoa nós nos submetemos a pessoa que é fiel mesmo serve a pessoa de acordo com a vontade da pessoa eu sou fiel ao meu pai o meu pai pede eu faço eu sei o que ele gosta para servi-lo eu sou fiel a ele eu sou fiel ao meu time ao meu grupo eu me entrego ao meu grupo para servir ao grupo e não para me beneficiar do grupo não para me beneficiar do meu pai ser fiel então é submeter-se para cumprir a vontade àquilo que você se torna fiel nós lembramos dos grandes contos românticos da cavalarissa na idade média onde o escudeiro tinha que ser fiel ao guerreiro submetendo-se e servindo na fidelidade da honra e do serviço quando nós falamos que temos fé nós estamos declamando declarando que somos fiéis a Deus ótimo qual que é a vontade de Deus você só acredite tenha certeza que ele não vai te abandonar que nada acontece por acaso não você só vai ter fé quando você age na vontade de Deus age por isso que André Luiz bate várias vezes nas suas obras que não existe fé sem obras assim como não há obra sem fé ter fé não é ser passivo é ser ativo ter fé não é ficar em beatitude ter fé é serviço porque no momento em que eu busco a vontade do pai como nós falamos na prece pai nosso que foi reclamada aqui hoje faça-se a sua vontade minha vontade é que você não fique sentado e trabalhe no evangelho não, mas eu estou aqui eu estou aqui rezando como é que eu vou trabalhar no evangelho calma a vontade do pai é que nós servamos ao evangelho podemos servir em prece sim mas não só a prece é a capacitação e o preparo para a luta porque nós verificamos que todos aqueles que foram ícones na terra de serviço ao evangelho não tiveram facilidade não viveram na inércia ou na contemplação entregaram-se com fidelidade ao trabalho do evangelho ter fé é entender que tudo em nossa volta tudo faz parte de um contexto da vontade divina tudo tal qual peixes dentro de um oceano mergulhados no oceano esse peixe seja o que aconteça dentro do oceano nos abismos do oceano ou na superfície tudo o que ocorre as águas do oceano percebe cuida e não consegue ninguém furtar ao conhecimento das águas do oceano por isso o que? ter fé é ter certeza que nós estamos mergulhados tal qual peixes dentro do plasma divino nós estamos vivendo dentro de um grande oceano que é a vontade de Deus e aqui estamos mergulhados tudo o que acontece a vontade de Deus o plasma divino como Kardec diz no livro a Gênese que é o grande plasma de Deus que nós estamos inseridos tudo o que acontece Deus está em nós assim como nós estamos em Deus por isso que diz que nenhuma folha da árvore cai sem que Deus veja quando eu era criança eu me assustava com isso como é que Deus consegue ver uma folha lá no meio da Amazônia está vendo a folhinha cair porque se nós estamos mergulhados dentro do oceano aquela folha caiu obedecendo leis naturais criadas por Deus então nada foge de Deus imagine nós diante das nossas experiências dificuldades projetos sonhos desilusões sofrimentos quando temos fé nós temos essa certeza de estarmos em Deus como Deus está em nós cabendo-nos buscar entender e compreender a vontade divina para sermos verdadeiramente fiéis a ele e por último a terceira causa a saciedade o que é saciedade estar saciado muitas vezes nós nos achamos completos nos interesses da vida ou por desistência não quero mais ou por satisfação está bom do jeito que está essa saciedade que está saciado torna o homem preso ao mundo terreno e abandonando os compromissos do Espírito eterno vejam há pessoas que dizem eu sou assim não vou mudar se você gosta do jeito que eu sou está saciado não querendo mudança eu tinha um amigo que fazia campanha comigo nas ruas de campanha do Quilo que eu achava ótima a frase dele ele falava assim Gustavo eu sou uma pessoa muito boa mas não pisem no meu calo porque eu sou assim você sim a vida toda eu olhava meu Deus eu achava interessantíssimo porque eu brincava com ele ser bom quando não estão pisando no calo é fácil você tem que mostrar que é bom quando o calo estiver sendo pisado aí sim eu sou muito bom mas não pisa no meu calo e eu não vou mudar porque eu sou assim não a pessoa que não é saciada espiritualmente todo dia acorda com uma proposta de melhora perguntaram para o Chico Xavier uma vez Chico qual é o maior objetivo da sua vida gente isso está num livro Chico de Francisco do Adelino Silveira e eu confesso que eu estava com o Adelino na casa do Chico quando ele perguntou isso para o Chico na década de 80 gente na hora que o Chico foi responder você pensa de tudo o que o homem vai falar Chico qual é o maior objetivo da sua vida olha que pergunta para o Chico Xavier qual que é ele respondeu de uma forma bem simples o maior objetivo da minha vida hoje é poder partir dela um pouco melhor do que quando eu cheguei vírgula e eu sei que é uma tarefa muito difícil mas eu vou lutar para conseguir ponto essa foi a resposta do Chico qual o objetivo da sua vida sair daqui um pouco melhor do que quando eu cheguei simples transformar a cada dia numa luta para nos melhorar dispende sacrifício renúncia desabor injustiça crítica pressão culpa frustração é uma luta dificílima mas há de ser constante continua Pacheco Militão no livro instruções psicofônicas do Chico é um dos únicos livros que o Chico não psicografou o Chico fez psicofonia e foi gravado esse espírito diz o seguinte nós só somos constantes atualmente na inconstância e fiéis à infidelidade você é fiel à infidelidade eu sou fiel e à sua constância eu sou muito constante na inconstância é o que nós verdadeiramente somos nós somos fiéis à infidelidade e somos constantes na inconstância o tempo urge que consigamos levantar das cadeiras e não sermos mais espectadores dentro de uma casa espírita não sermos mais frequentadores de uma casa espírita onde você frequenta? não onde você trabalha? trabalhadores da casa espírita eu trabalho na casa Joana de Angeles eu sirvo lá eu sirvo nos estudos eu sirvo na sopa aos moradores de rua eu sirvo na manutenção eu sirvo no atendimento fraterno eu sirvo no passe eu sirvo na entrega da água eu sirvo nas vibrações eu sirvo eu sirvo não é mais momento no século que nós vivemos ficarmos constantemente passivos na doutrina espírita desejando o consolo hoje já temos condições de nos habilitar para sermos consoladores mesmo diante das nossas fraquezas eu gostaria então ao encerrar as reflexões de hoje lembrar de um grande companheiro que eu tive a felicidade de conviver na minha juventude um jovem chamado Fernando Pica Fernando era um jovem que com 17 anos foi detectado com insuficiência renal e naquela época na década de 80 ele era o diretor da mocidade um dos fundadores da mocidade espírita Augusto Sazaneto e com a deficiência dele ele fez o transplante de rim e esse transplante durou 8 anos nisso ele casou teve 3 filhos e quando ele estava com 32 anos já casado com os filhos houve uma falência renal uma complicação e ele foi para São Paulo e ficou hospitalizado e naquela época gente ele chegava a ficar 5, 6 meses no hospital das clínicas em São Paulo internado pelo SUS e a gente ir lá visitá-lo era uma loucura naquela época não é como a medicação de hoje ou o próprio tratamento de hoje uma das vezes que eu fui com o pai dele para São Paulo visitá-lo nós entramos na enfermaria tinha várias camas e a cama do Fernando estava vazia o pai gelou não o Fernando levantou para ir ao banheiro tá bom e vamos aguardá-lo isso os pacientes da enfermaria o senhor é o pai daquele menino que está aí o moço eu sou o pai o seu filho é santo como assim o seu filho é santo por quê a gente aqui estamos abandonados de madrugada a gente pode apertar a campainha jogar os objetos no chão nem enfermeira vem atender a gente de madrugada quando um começa a passar mal um começa a gemer um começa a ter dor o seu filho levanta ele pega o pedestal que tem os medicamentos tudo inserido na veia dele então ele pega o pedestal e vai com o pedestal de cama em cama põe o pedestal lá com os medicamentos e ele faz a prece e dá passe nas pessoas ele pega vai na outra cama e passa a madrugada dando passe fica um silêncio depois ele volta se arrastando para a cama dele e deita e a gente escuta bem de longe ele gemendo com as dores dele mas nunca deixa de sorrir que sirva de exemplo não queiramos estar saudáveis para atender a dor do semelhante mesmo com as nossas deficiências com as nossas mazelas com as nossas doenças da alma peguemos os nossos pedestais nos arrastemos mas sirvamos ao semelhante ao lado que Jesus nos abençoe repletos de muita emoção com todos os sentimentos e os fluidos benéficos que verteram do alto diante de tantas palavras positivas que ouvimos essa noite também vamos doar o que há de melhor em favor aos nossos irmãos e humanidade vamos vibrando muita luz muita serenidade aqueles irmãos que jazem nas ruas seja pela drogadição pelo alcoolismo para que recebam tudo o que for necessário para poder quem sabe retomar a autoestima e voltar para os seus lares de onde nunca deveriam ter saído vibremos pelos hospitais pelas creches e orfanatos a todos os leitos de dor para que todos recebam lá no fundo de seus corações tudo o que for necessário para que tenham resignação esperança paciência vamos também dirigindo os nossos melhores sentimentos aos nossos governantes aqueles que detêm o poder para que as suas decisões sejam sempre soberanas que visem sempre o coletivo afastando de seus corações todo e qualquer sentimento de corrupção ou outro que o valha vamos ainda endereçando sentimentos de paz e esperança a todos aqueles que já se encontram no plano espiritual para que percebam que nada está perdido que os verdadeiros sentimentos criam laços indissolúveis estaremos sempre ligados pelos elos do coração vamos vibrando por todos aqueles que aqui frequentam por aqueles que trabalham por aqueles que eventualmente hoje não puderam estar mas que juntos continuemos firmes nessa mesma caminhada porque sabemos diante de tudo que escutamos hoje que mais vale uma mão que trabalha do que uma boca que ora portanto mestre jesus agradecemos esse momento orando a prece que tu nos ensinaste pai nosso que estás nos céus santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livra no senhor de todo o mal que assim seja graças a Deus e não nos deixeis